A luz, a luz que vem da janela, você não vai beber? Trecho do espetáculo Homem de Costas com o ator Johnny Garcia que interpreta sete personagens. O monólogo, dirigido por Rodrigo Grota, estreia hoje em formato online no canal da produtora Quinopos no YouTube. Eu sou autor do texto, estou dirigindo a peça, a gente ia estrear essa peça em maio e a gente manteve os ensaios, mais ou menos até julho, pensando ainda no retorno do teatro presencial. Quando a gente percebeu que seria muito difícil retomar com essa relação direto com o público, a gente então tomou a decisão de fazer uma versão virtual, então vai ser um teatro online, e daí a gente começou a ensaiar a peça pensando nesse novo caminho. Essa peça, Homem de Costas, que mostra as relações entre um ator e um diretor, que estão ensaiando uma peça cujo foco de atenção também é uma relação obsessiva entre um pintor e um modelo. É uma peça que conta só com um ator no elenco, que é o Johnny Garcia, que já tinha trabalhado com a gente no Leste Oeste e também no Dramática. E o Johnny tem um desafio muito grande nessa peça, que é interpretar sete personagens. É um monólogo de 45 minutos, no qual ele dá voz a várias personagens. A gente tentou sempre evitar o máximo possível a ilumeração da equipe nesse espaço de ensaio e de gravação. Então os ensaios eram sempre gravados pelo Johnny na sua casa, e daí a gente fazia reuniões virtuais para poder discutir o ensaio. E o cenário está sendo montado no apartamento de uma pessoa da equipe de cenografia, da assistente de cenografia. E daí eu, como diretor, não fui nunca a esse espaço para poder evitar também uma número de pessoas. Então só está lá mesmo, que é essencial para poder montar o cenário, a iluminação. E também agora como vai ser online, então a gente vai ter que ter uma gravação. Então também o Guilherme Imperado, que é o produtor da peça, também está lá para poder fazer a transmissão da gravação para a internet. Rodrigo Grota, autor e diretor de O Homem de Costas, Monólogo, com o ator Johnny Garcia, que estreia hoje, também pode ser visto online amanhã e sábado, 8 da noite, no canal do YouTube da produtora Quinopus.